Tiago Mil Graus, canta pra nação! Vai Mingão, balança a rede é gol Vai Mingão, mais uma vez e dá-lhe aquele show Vai Mingão, estamos juntos, pode crer Mais de 40 milhões torcendo por você Mingô, Mingô Eu sou Flamengo Mingô, Mingô Mais de 40 milhões torcendo por você Mingô, Mingô Raça, amor e paixão Saiam da frente que chegou Mingão Sou rubro, negro, raça, pastor, jovem, sou guerreiro Sou nação número um, sou forte e verdadeiro Tá na alma, tá no sangue, no meu coração Sempre te amarei, Flamengo, és a minha paixão Tá na alma, tá no sangue, no meu coração Sempre te amarei, Flamengo, és a minha paixão Tá na alma, tá no sangue, no meu coração Sempre te amarei, Flamengo, és a minha paixão Tá na alma, tá no sangue, sempre te amarei, Flamengo, és a minha paixão Tá na alma, tá no sangue, no meu coração Sempre te amarei, Flamengo, sempre te amarei, Flamengo, és a minha paixão Mingô, Mingô Eu sou Flamengo Mingô, Mingô Mais gestoso eu entro Mingô, Mingô Raça, amor e paixão Saiam da frente que chegou Mingão Mingô, Mingô Eu sou Flamengo Mingô, Mingô Mais gestoso eu entro Mingô, Mingô Raça, amor e paixão Respeitei que o Flamengo é campeão Raça, amor e paixão Raça, amor e paixão Saiam da frente que chegou Mingão Raça, amor e paixão Raça, amor e paixão Respeitei que o Flamengo é campeão Raça, amor e paixão Raça, amor e paixão Saiam da frente que chegou Mingão Raça, amor e paixão Raça, amor e paixão Respeitei que isso aqui é o Mingão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado